É uma oportunidade muito legal para essas famílias, principalmente famílias de grandes cidades, que não tem tanto tempo para ficar com os filhos e vêm para uma oportunidade de estar 24 horas por dia com eles, fora da zona de conforto, onde você realmente vê o que é cada um. Não tem máscara nenhuma, não tem nenhum game para distrair, não tem ninguém para tirar de vista, então você está o tempo todo com eles, lidando com as dificuldades, com as coisas legais, com o visual, com a falta de conforto, então é uma oportunidade muito legal. E até para perceber que as crianças gostam disso, muitos aqui perceberam que os filhos estão bem, eles estão vendo que eles curtem, até mesmo crianças que nunca vieram para o mato, que nunca fizeram uma trilha, a gente teve uma dificuldade hoje, a gente teve que fazer um varamato bem alto, atravessar um rio, e foi uma coisa difícil, e vários tiraram de letra. Não tem coisa melhor para os pais e para as crianças se divertir ao meio da natureza, e isso que a gente busca levar para as crianças e para os adolescentes sair da sua zona de conforto e vir para cá para aprender que aqui também na natureza dá para se divertir, dá para fazer uma coisa legal para levar para a vida toda, com muito aprendizado. Na verdade é fantástico a gente poder estar com o filho na natureza e não tem problema nenhum acampar, na verdade a gente sempre buscou acampar, e agora num local mais longe, um camping autossuficiente. Então foi um final de semana fantástico com o Matheus, ele adorou. Foi muito legal, porque eu senti os meus filhos, por exemplo, dando muito mais valor para as coisas, e na natureza eles perderam o medo das plantas, dos bichos, dos animais que a gente encontrou no caminho. Super seguro, então convido outros pais a trazerem seus filhos para esse tipo de atividade, acampar com os filhos. É realmente muito gratificante e muito legal, vale muito a pena. Tchau!